E essa é pra você, forró cariricomel em ritmo de arrocha, composição Marquinhos Maia. Esta noite eu vou beber pra esquecer, das nossas fricas que está acontecendo. Você não para de brigar por um instante, tenho certeza o nosso amor está morrendo. Ô meu amor, na minha vida eu te quero, te considero, eu não quero te perder. Para com isso, esse amor tá me matando, fica comigo, minha vida é você. Na solidão, eu ando de mundo afora, é nessa hora que me parte o coração. Paro e penso se estou certo ou errado, tenho certeza, tudo isso é ilusão. Você só pensa em riqueza e beleza, e tudo isso só acaba em confusão. Eu te quero comigo Sou seu marido Eu te quero comigo Volta amor, quero ficar contigo Boa demais, em ritmo de arrocha Esta noite eu vou beber pra esquecer, das nossas brigas que está acontecendo. Você não para de brigar por um instante, tenho certeza o nosso amor está morrendo. Ô meu amor, na minha vida eu te quero, te considero, eu não quero te perder. Para com isso, esse amor tá me matando, fica comigo, minha vida é você. Na solidão, eu ando de mundo afora, é nessa hora que me parte o coração. Paro e penso se estou certo ou errado, tenho certeza, tudo isso é ilusão. Você só pensa em riqueza e beleza, e tudo isso só acaba em confusão. Eu te quero comigo Eu te quero comigo Eu te quero comigo Sou seu marido Eu te quero comigo Volta amor, quero ficar contigo Vem curtir com o Cariri com ela, em ritmo de arrocha Eu te quero comigo Eu te quero comigo Sou seu marido Eu te quero comigo Eu te quero comigo Eu te quero comigo Volta amor, quero ficar contigo Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Cariri com mel Em ritmo de arrocha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Forró Cariri com mel Em ritmo de arrocha Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça Ah, a sua boca tem um prescabeço Sei que eu tinha Ah, a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella Ah, eu vou ser uma Ariella Chama meu patrão Chama meu patrão Essa é boa Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra virar minha cabeça Ah, a sua boca tem um prescabeço Eu sei que eu tinha Ah, a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser uma Ariella Ah, eu vou ser uma Ariella Ah, eu vou ser uma Ariella Ah, eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ah, 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 ah Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é É bem feito, bem feito Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é É bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é É bem feito, bem feito É cariricomel É cariricomel Em ritmo de arrocha Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanto ingratidão Não suportava mais, tanta ingratidão Não suportava mais, tanta ingratidão Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é É bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Já me cansei da brincadeira Chame um táxi que ele vai pagar Chame um táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que ele vai pagar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com baixaria Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu estou solteira Já me cansei da brincadeira Chame um táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Forró Cariricomel Cariricomel E ritmo de arrocha Pra você se apaixonar Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Cariricomel Cariricomel Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás de quem não nos dá valor Eu sei que a gente não anda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Corró, cariri com mel em ritmo de arrocha Agradecendo aí meu, meu patrão Jair Estúdio Luz do Som Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele e me querendo perto Eu sei, eu sei, isso não é amor Tá vendo aí, me ligando em altas horas Solução, chorando, querendo ir embora Ai, eu sei, eu sei, ai, lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade Deixa o seu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar Uma cama redonda pra gente deitar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Eu te falei que não ia dar certo Ficar com ele e me querendo perto Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, isso não é amor Tá vendo aí, tá vendo aí, me ligando em altas horas Solução, chorando, querendo ir embora Eu sei, eu sei, ai, lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixa seu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente deitar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Eu tô te esperando com o carro ligado Sabe a banca de flores, tô aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade Deixa seu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brindar E uma cama redonda pra gente deitar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Esquece suas coisas pra deixar saudade Deixa seu desejo matar a vontade É, já tá ficando chato, né? É, a encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer sim em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me apogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Confienta por favor O meu amor me deixou E é com muito prazer E é com muito prazer que eu convido Uma pessoa muito especial Chega mais Marquinhos X Canta comigo Deixa comigo forró cariricumel Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me apogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me apogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Foi uma grande satisfação Valeu forró cariricumel Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Agora me tirou o chão Me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Isso é cariricomel E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Forró, cariricomel Em ritmo de arrocha Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos E o que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sofá perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi comigo Seu brigadeiro E nesta vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos Do que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sofá perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi comigo O seu brigadeiro E nesta vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sofá perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Amém.